Música 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 Aham! Música Fua! Fua! Fã! Ah! Fã! 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 Sério! Feliz ano novo! Ae! Fã! Vamos lá. Vamos lá. Sei lá, você é louco, velho. Olha lá, eu estava olhando o carro do Duby aqui agora. Se liga só, a roda dele está faltando um dente, olha lá, essa banguela. Metropolitana. Opa, escorregou no óleo, eu vi, normal, segue o jogo. Olha, no busão, como sempre. Só faltou uma renegade aqui agora. Então, galera, e para quem não mora em São Paulo, a gente vai explicar. Estava chovendo, agora está sol. Então, tipo, o sol já está seco. É, o bagulho é muito louco aqui. São Paulo é isso. Chove, sol, neva, é normal, é São Paulo. Qual que é o canal do YouTube? Dub Brasil. Dub Brasil? Valeu, chefe. Vai pensando. Eu sou famoso, rapaz, me respeita. Dub Brasil aqui, olha. A blusa aqui, olha. Puto louco aqui, não, amor? One Panamera. One Panamera. É, pulzão. A Panamera aqui dá uma Porsche. Valeu, buzão. Até parada essa merda me atrapalha. Você está louco, mano. Olha, GT3 RS. Olha que coisa linda. Acertei. Caralho, mas de primeira, eu sou foda. Mano, olha que louco, mano. Olha, o Jettão do lado. Os caras tudo vão tirar foto do Jett agora. É, louco, mano. Que coisa fina. A Porsche está ali. Vou lá gravar para vocês, fazer um take top dela. Nosso editor vai fazer a bruxaria dele. Em 3, 2, 1. E aí, ele vai. Meu Deus, mano Que carro maravilhoso Você é louco, mano Você viu a ressonância? Olha o som, mano Que delícia Pior é você ficar sabendo que vamos ter um carro desse 57 litros, velho, 500 pau Mas aí, mano, pensa Carrinho desse na garagem faço festa, hein Esse maluco aqui, ó Viu lá da PQP só pra me dar um feliz aniversário Feliz aniversário, barba Valeu, mano Me dá zona norte, hein Caramba, moleque Ó, zona norte Tamo junto Valeu, mano Ó lá, ó lá, Tixi Estaciona logo essa bosta, mano Que aí, ó Porra, mexendo só com essas óleos Você tá dormindo? Não, tá dormindo E aí? Como é? Falsa? É uma nota de 3 reais Estaciona logo ali, vai Cara, nada folgado, né? Olha lá O cara O cara quer... Parou, parou a faixa Olha lá, o cara quer... Mano, olha o nível de folgado do maluco Olha Tá ligado que esse é o DS3 novo, né? É o ponto 6T HP É, galera Começou a dar ruína aqui na Avenida da Europa Começou a chover Pondeiro encarnou ali no HB20 agora Ó Isso aí, ó Coisa bonita é assim Não precisa ser rápido não Só... Ah, valeu, Puzão Mas agradece Isso aí, ó Bom, como eu tava te falando pra vocês Começou a garoar aqui O tempo começou a ficar ruim Começou a apertar Eu não gosto de água Então Vamos gravar aqui o máximo que der pra vocês A noiva aí Aê, parabéns Teve um casamento aqui hoje na igreja, ó Olha Tá peste, tá forte, hein? Aí, ó Vai ser o nome Aí, ó O céu tá branco agora, hein? Olha, velho Ô, velho Esses caras são doidos, mano Galera, não faça isso Isso é errado Não pode fazer isso Não faça mais isso Coisa feia, mano Duvido vocês adivinhar que marca que é esse carro Olha lá Roubaram a marmita Então, galera A frente desse carro Vou dar uma aula pra vocês Quando eles roubam essas coisas Que pode ter sido roubado Pode ter caído Mas, enfim Essas coisas servem pra você colocar Fazer marmita, tá ligado? Ó, olha só essa foto aqui, ó Tá vendo? Então Dá pra colocar feijão Ovo, arroz, tá ligado? É pra isso que serve sempre É uma da Mercedes Furiosos Europa Olha lá O The Rock vindo Aí é vida, pai Aí é carro top do bagulho Entendeu? Não é esses Jett, esses Ups Esses carros comuns Isso é carro de verdade Eu quero ter um, hein? Passeio O veraneio Esse é o Japão, né, galera? Quem quiser bater O Instagram dele tá aqui, ó Não, não tá, não Nossa, que pipoco gostoso Pipoco não é gostoso Eu levei dois Fiquei tetraplégico Olha lá o segurador Caralho Ô, fiado Cê viu quem era? Não Nem eu Ué, você sai da Cê é tal louco! Essa foi boa, vai! É o Celta escuro! Celta preto! Opa! Foras da lei! Que isso, cara! Seu arruaceiro, baderneiro! Que isso! Pensa! Esse cara aqui é... O sonho do bar vai ter um Celta, você sabia disso? Mas é o... Celta é um puta cara, mas olha aquele gol! Eu nem estou falando do grande, eu estou falando do prata! Placa de Cebu é um Polo ou anta? A vara! Eu estou aqui louco, eu estou procurando um... Olha lá! É... Uma violete! Fala, Fala! Fala já. Golf GT é o carro mais bonito que existe. Golf GT? É meu sonho. Um dia vocês vão ver no canal o Golf GT. Agora vai lá embaixo e comenta. Suaro ou maré? Qual que é mais da hora? Porque é dois roncos inigualáveis, né? Um cinco cilindros, outro boxe, mano. Isso é louco. A briga é boa. Vai lá embaixo. Vamos ver quem ganha essa briga aí. Olha lá. O Amarok do Razuca. Informações aqui ao vivo aí do nosso Information. Japa Dub Brasil. Tchau. 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 Tchau, tchau. E lhes apresento o ronco mais bonito da história da Avenida Europa. Vai tomar um no cu, essa amarela é boa pra caralho. Enquanto não quebra é maravilhoso. Deixa o S no pano, olha que eu sou rondeiro. Tchau. 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 Tchau.